Marilei, só lembrando, esse é o processo que a gente faz com chocolate puro, né? Se fosse o hidrogenado, como que o nosso leitor teria que fazer em casa? O hidrogenado dispensa essa temperagem. Derreteu ali no micro-ondas, nos 45 graus. Se você não tiver o termômetro, no momento que você viu que ele está completamente desmanchado, observando que coloca de um em um minuto, para você não ultrapassar o tempo dele, né? Não é necessária essa temperagem. Você já coloca, pode estar pulando para o próximo passo, né? Não precisa fazer esse resfriamento. Não precisa estar colocando nessa bacia. Você derreteu o chocolate, você já pode estar colocando diretamente na forminha, que é o que a gente vai fazer no próximo passo. E agora o que a gente faz, Marilei? Agora nós vamos para a quarta etapa, que seria nós realmente estarmos fazendo o nosso chocolate. Então, com o auxílio de uma colher, pode ser a colher aquela que a gente tem em casa, né? Isso, isso é aquela colher de servir, né? Conforme o tamanho do ovo que você vai estar fazendo, se quiser, eu estou utilizando uma menor também, né? Então nós vamos estar colocando o chocolate aqui na forma. Chocolate é uma coisa assim, ó, que faz um pouquinho de bagunça, um pouquinho de sujeira, mas é uma sujeira gostosa, né? A gente não desperdiça nada. Aqui tu coloca óleo mesmo, assim, vai. Isso, a gente coloca uma certa quantia, que depois nós vamos estar esparramando esse chocolate aqui na forma. Sempre com bastante cuidado, para a gente não estar raspando essa colher dentro da nossa forma, porque senão a gente vai estar prejudicando, que como ela é de plástico ali dentro, né? A gente vai estar arranhando a forma e vai prejudicar depois no brilho do nosso chocolate. Ele tem que ficar lisinho. Isso. Nessa primeira etapa, não importa, assim, ó, a quantidade. Realmente o que você vê, ó, dá para dar uma giradinha aqui, que você vê que vai estar cobrindo toda a sua forma, tá? Aí a gente, esse restante de chocolate, a gente vai virar de volta, assim, até, ó, dar uma batidinha, até que você vê que realmente escorra todo esse excedente. E essa forminha, ela é de quantos gramas? Essa aqui é de 500 gramas. Você vai precisar fazer duas partes, né, para conseguir montar o seu ovo. Agora o resíduo que ficou na forma, com uma espátula, ou até mesmo, se você quiser estar utilizando uma faca, né, se não quiser estar investindo em comprando essa parte, uma espátula de doce, né? E isso facilita aqui, ó, com essa parte, né? E agora a gente vai estar levando para a geladeira em torno de uns 10, 15 minutos também. Sempre observando, assim, ó, que nunca se deve colocar em freezer ou no congelador, porque isso vai gerar umidade no nosso chocolate. Então vai na geladeira. Isso, aí na geladeira, se quiser colocar na potência máxima, né, Também cuidando que dentro da sua geladeira não tenha nada de condimentos com cheiro forte, alho, uma cebola cortada, que o chocolate é muito suscetível a pegar os gostos externos também. Então 10 minutinhos na geladeira. Isso, vai em torno de 10 minutinhos. E ele vai estar assim, ó, para você estar dando a segunda camada nessa nossa casquinha aqui, porque senão vai ficar uma casquinha muito fininha, né? Que o chocolate artesanal, ele tem essa vantagem perante o chocolate industrializado. Que ele, você faz uma casquinha bem grossinha, para realmente você estar sentindo o sabor do chocolate, né? Então agora sim, ó, nessa outra etapa, nós vamos estar colocando agora um pouco menos de chocolate. E vamos estar espalhando realmente, ó. Faz o mesmo processo. Isso, só que agora sim, ó, nós não vamos encher a forma como nós havíamos feito antes, né? Largado várias colheradas. Nós vamos, ó, porque agora ele já vai estar aderindo a esse outro chocolate, que ele já está mais firmezinho. Sempre cuidando com o chá bem nas bordas, porque a borda é uma das partes mais fáceis de quebrar depois, na hora da gente montar o nosso chocolate também. Muitas vezes a pessoa fica preocupada que tenha que ficar bem lisinho. Faz o chocolate artesanal, né? É uma coisa que realmente você está fazendo em casa. Eu acho que o amor, o carinho que você vai estar colocando ali, é o que realmente vale. Então agora a gente vai chegando para os finalmentes, como diz o gaúcho, né? Já passamos pelas partes mais delicadas, que o sexto passo antes era desenformar, né? O ovo. O da Marilê deu bem certinho, é claro, né? Estão aqui as duas partes do ovo, bem sequinhas. E a Marilê até adiantou aqui para nós, colocou algo diferente aí, Marilê. Colocamos alguns bombonzinhos, né? Que também fica a sugestão que você vai poder estar fazendo com esse 1kg de chocolate, como já havíamos falado antes. Você vai poder estar fazendo os bombonzinhos. Todas essas formas você encontra por um custo bem baixo. A Gabriela está em torno de 1,50 cada forminha. Então assim, você vai poder fazer coisas bem variadas para colocar dentro da sua cesta ou, né, porventura no seu ovo de páscoa. Porque aquele nosso 1kg sobrou, né? Isso. Aqui a gente fez um ovo de meio quilo. Você pode estar fazendo também ou um ovo de 1kg ou outros menores, né? Conforme o que você preferir. E o passo para o bombom e para o coelhinho ali é o mesmo do ovo que a gente ensinou antes. O bombom, se você quiser estar colocando algum recheio, é só preparar um brigadeiro, um branquinho, né? Esses recheios com a base de leite condensado. E aí você está colocando dentro, tá? Então agora a gente vai estar unindo as duas partes para nós fazermos a embalagem do nosso ovo de páscoa. Aqui estaria, né, o nosso ovo inteiro. Nas duas metades. Nós vamos precisar de um papel de alumínio. Esse aqui é um pouquinho mais fininho, que ele é chamado o laminito. Que ele é próprio, porque ele vai estar aderindo perfeitamente ao nosso ovo de páscoa. Essa parte é realmente para estar protegendo o nosso chocolate, né? Para garantir a qualidade, o sabor. Ele dura em média, sim, Gabriel, de 30 dias. Não precisa ir para a geladeira esse ovo de páscoa. Depois a gente vai estar utilizando uma outra embalagem, realmente, que é o celofane, que ele vai vir por fora, né? E aí você vai estar fazendo aquele aspecto bonito de ovo. Existem várias formas de a gente fazer esse ovo de páscoa. Depois a gente vai estar mostrando que nós aqui na Estúdio Zé, nós trabalhamos com os ovos decorados, né? Que é realmente um diferencial que você encontra na cidade. Aqui é aquele papel já tradicional. Você pode estar utilizando os laços prontos, que esse eu vou pedir o teu auxílio, vamos ver se você é boa artesã também. Só puxar, o lacinho vem pronto, fácil, fácil. Você puxa uma das cordinhas. Isso, pode puxar. Deu? Isso, agora você puxa a outra. Uma de cada vez. E agora a gente vai estar colocando o laço no nosso ovo de páscoa, pra estar fechando a embalagem. É, tem que ter, né? Uma mãozinha boa, delicada. Mas dá pra fazer, né? Dá pra fazer sim, Gabriele. A primeira vez, né, você vai sentir um pouquinho de dificuldade, mas o maior prazer que a gente tem, eu comecei com o artesanato, realmente, fazendo pra presentear. Então, assim, ó, é muito gostoso você chegar e entregar pra uma pessoa aquilo que você fez com as próprias mãos, todo o carinho colocado ali, né? Realmente dá um toque especial. Então tá, então tá aí o nosso ovo, né, preparado agora, né? Agorinha, prontinho. A gente tem a cesta, né, Marie Leite? Isso, esse mesmo ovo de meio quilo. Se você tiver um pouquinho mais de habilidade com as artes, quiser também estar tentando aí, né? Você pode estar fazendo ele trabalhado também. Esse aqui a gente trabalhou ele com a pasta americana, que é um processo que a gente usa, inclusive, nos cupcakes, né, que a gente produz. Então, assim, ó, seja na embalagem tradicional ou ele decorado, a pasta vai ser um sucesso se você fizer esse chocolate em casa. Então é isso aí. Dá pra fazer um ovo desse, no nosso caso, custou em média quanta? Olha, com 50 reais você consegue estar comprando todo o material, o chocolate, o papel de embalagem, laço, a cesta e tá montando uma cesta como essa daqui. Então tá ótimo. Como prometido no início, né, dessa reportagem, está aí a nossa dica, né, do Nova Pauta e do Jornal Expresso pra vocês, com a nossa empresária aí, Marie Leite. Sucesso em Santiago, aqui é o Estúdio Zê, né, sempre com muita, muita decoração, muita novidade, né, muitas novidades. E essa é a nossa dica aí, fica a dica, né, como a gente diz, pra quem quiser saborear uma Páscoa, assim, bem artesanal, né, Marie Leite. Isso, quem não quiser não conseguir fazer em casa esse nosso passo a passo, vem até o Estúdio Zê, que aqui nós temos vários modelos de chocolates, sempre trabalhando com esse chocolate de boa qualidade, né, com toda a higiene e o preparo necessário pra fazer da sua Páscoa uma Feliz Páscoa. Tá certo, uma Feliz Páscoa pra todos os nossos leitores. Obrigada, Marie. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?